Nascido pra louvar, pra falar de Deus Passar para as pessoas de Efésios e Hebreus Fazer a coisa certa, não remediar, aprender a amar, a falar Coisas boas, coisas lindas Que vem do coração, que vem do coração Esquecer o meu passado, não premeditar o meu fim Não, é assim, é assim Nascido pra louvar, nascido pra louvar E pra falar de Deus, e pra falar de Deus Nascido pra louvar, nascido pra louvar E pra falar de Deus, e pra falar de Deus Das suas maravilhas, das suas bênçãos Assim que tem que ser, assim que tem que ser Somente pra falar de Deus Somente pra falar de Deus Mostrar para os meus filhos, para os meus amigos Que sua ilha é Deus E que Jesus existe, e que Jesus existe A loucura humana te destrói, te joga no abismo E o frio, sujo e triste Isso dói, isso dói Sou tipo mensageiro, preciso de dinheiro Mas eu não me iludo, é, eu não me iludo Eu não mudo, não mudo de assunto É real, parece um susto Viver anormal, amar, trilhar, caminhar O certo, pra qualquer lugar Esse é meu caminho, sou MC Tiozinho Não corro sozinho, corro com Deus Eu tenho Deus Nascido pra louvar, nascido pra louvar E pra falar de Deus Nascido pra louvar, nascido pra louvar E pra falar de Deus E pra falar de Deus Mesmo que em seus caminhos Você encontre rochas Cacos, cacos de vidros, pregos Que você encontre milhares de obstáculos Pare de se iludir meu irmão O mundo é uma ilusão Você também é um escolhido Nascido pra louvar Somente pra louvar, nascido pra louvar E pra falar de Deus E pra falar de Deus Nascido pra louvar, nascido pra louvar E pra falar de Deus E pra falar de Deus Nascido pra louvar, nascido pra louvar E pra falar de Deus E pra falar de Deus E pra falar de Deus Transcrição e Legendas Pedro Negri